Olá, galera! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui é o Arthur, trazendo mais notícias do mercado de criptomoeda. Dessa vez eu estou utilizando o site AMB Cripto com o tema. Qual é o caso de uso para a Dogecoin? Está sendo feita recentemente uma onda de meme, de tokens memes, e a Dogecoin e a Shiba Inu tiveram uma valorização surpreendente esse ano. O Dogecoin porque foi impulsionado graças ao Elon Musk. E parece que agora o projeto está deixando de ser meme, está se tornando algo plausível, algo possível de ser utilizado. Inclusive até o próprio CEO da Cardano deu dicas para o Elon Musk como que ele deveria fazer para tornar a Dogecoin um bom projeto. O que levaria em torno de mais ou menos uns 2 a 3 anos para todos os processos serem concluídos. Mas vamos ver. Segundo essa notícia aqui, qual é o caso de uso para a Dogecoin? Embora o termo moeda meme tenha se tornado um pseudonome para a Dogecoin, a comunidade não o considera mais uma piada. Eu venho falando isso para vocês recentemente, apesar de não ter investido em um ativo. Falei, gente, eu não vou investir nesse ativo. Fiquei falando uns 2 meses. Aí veio os inscritos e falaram assim, Arthur, investe, põe 100 reais, põe só 100 reais, investe, investe, investi. Paguei a língua, investi, falei que não investia em token meme, porque era um projeto que foi abandonado pelos seus fundadores. É um supply limitado. Então, entre outras coisas que foram acontecendo, não tinha sentido investir no ativo. Mas veio o Elon Musk e parece que a história mudou de rumo. O ativo testemunhou um tremendo crescimento em 2021 e ainda não estourou, como esperado pela indústria de criptografia. Com um valor de negociação de 20 centavos de dólar, retornou a 3.311% no acumulado do ano. Gente, é uma valorização surpreendente. Ele mais 3 mil por cento em um ano, em menos de um ano. Ele tem aí 7 meses que o ativo está. Estou utilizando o site CoinMarketCap. A Dogecoin está em oitavo lugar. Sendo negociada a 20 centavos, está com uma capitalização de 26 bilhões de dólar. Cresceu muito, surpreendeu muita gente. Muita gente mesmo. Com um valor que mais esse aumento exorbitante de preço levanta uma questão. Qual é o caso de uso do Dogecoin? Quem investe em ativos quer que o ativo cresça a longo prazo ou está especulando. Eu, no meu caso, como eu sou o holder, entrei na Dogecoin no momento em que a especulação já passou. Então, eu tenho que comprar o ativo para longo prazo. Então, eu comprei, paguei minha língua lá, comprei a Dogecoin. E a gente agora quer saber, realmente, se a Dogecoin terá ou não um caso de uso no mundo. Até agora, a força motriz do mercado eram as piadas sobre Doge. Os twists de Elon Musk sobre Doge que eram imediatamente seguidos por exageros. Seguidos por epifanias noturnas sobre o futuro do Doge. E nem é preciso dizer que esse ciclo vicioso se repete. Não é mesmo, não. Quem acompanhou aqui o canal viu que tentei trazer notícias sobre o Elon Musk brincando com o mercado de criptomoedas. No entanto, as coisas estão mudando. Ultimamente, a comunidade Doge com o seu Dogefather tem se concentrado no crescimento e no aumento de casos de uso. Em maio, Musk afirmou que uma atualização era necessária para que o ativo digital se torne a moeda da terra e superasse o Bitcoin com facilidade. O senhor da Tesla recentemente deu seguimento a isso, enquanto o projeto Dogecoin aguarda uma atualização. Afirmando que havia mérito em Doge maximizar as taxas de transações da camada de base e, ao mesmo tempo, minimizar o custo de transações. Então, parece que o ativo realmente vai deixar de ser meme. Vai se tornar muito utilizável, principalmente pela Elon Musk ou pela SpaceX. Não sei se a Tesla vai utilizar a Dogecoin. Já que o Elon Musk já falou, o Bitcoin não será utilizado pela Tesla porque consome muita energia. Então, com certeza, uma das prioridades do Elon Musk é fazer com que a Dogecoin não tenha esse gasto energético. Percebemos que o Dogecoin já era mais rápido que o Bitcoin e o Ethereum, mas as magnitudes dos projetos dificilmente podem ser comparadas. Além disso, onde os usuários devem usar Doge além da negociação? Parece que a comunidade Doge está encontrando meios de expandir a capacidade de manutenção do ativo. Com a lucratividade da mineração atingindo um novo recorde de seis anos, a mineração Doge ganhou impulso. Contribuindo para isso, Musk recentemente brindou sobre o cachorro Tesla, Doge e Shiba Inu. A Shiba Inu é considerada a Doge killer. Quer tirar o posto da Dogecoin. E eu investi nela também. Paguei duas línguas. Já que foi para fazer investimento em token meme, fiz logo nas duas. Se não me engano, eu coloquei... Não lembro agora. Acho que não sei se foi 100 reais ou 100 dólares. Não lembro. Mas eu coloquei a mesma quantidade que eu coloquei em Dogecoin, eu coloquei em Shiba Inu. Tem um vídeo aqui no canal. Enquanto o Tesla e Elon Musk defendem a mineração ecologicamente correta, a comunidade Doge estava ansiosa para descobrir se Tesla poderia começar a minerar a moeda meme. Então foi o que eu falei agora para vocês. O Elon Musk tem essa pegada verde em relação... Principalmente por causa de uma briga que teve com o Bitcoin. Então já que ele vai utilizar a Doge no futuro, tem que provar que é um ativo verde também. A competição da Tesla, da E-Mark, anunciou o protótipo do Spiritus. Um veículo de três rodas que começará a minerar Doge, entre outras criptomoedas. O senhor da Tesla, no entanto, tinha outros planos para o Doge, já que o Geometric Energy Corporation anunciou a missão Doge 1 à Lua. Seria a primeira carga útil lunar comercial da história paga inteiramente com o Doge. E será lançada a bordo de um foguete SpaceX Falcon 9. O lançamento está previsto para 2022. Então muita coisa ainda pode acontecer com esse ativo. Galera, se realmente, não há indicação nem de compra nem de venda de nenhum ativo, mas se realmente o Elon Musk está prometendo mudar o projeto, é bom ficarmos atentos. Já que a parte de especulação já passou, já foi um token meme, e agora parece que o projeto vai virar coisa séria. A especulação sempre tem no mercado. Sempre tem e sempre vai ter. Infelizmente, muita gente ganha dinheiro e muita gente também perde dinheiro. É uma balança. Você que entra no último, quem comprou o Dogecoin na máxima, está levando prejuízo agora, já que o ativo está valendo 20 centavos de dólar. Então o mercado funciona desse jeito. Para uns ganhar dinheiro, outros têm que perder, infelizmente. Mas é assim, tem que ficar atento ao que anda acontecendo. E com as notícias, e eu como entrei já no ativo, a especulação já passou, o meu foco agora é ficar na Doge a longo prazo. Não tem previsão para vender os meus ativos. Então está aí. Vamos ver se realmente a gente acha uma utilização para o Dogecoin a longo prazo. Provavelmente em 2022, 2023. Como eu falei agora, o ativo ainda precisa passar por um processo de modificação, várias atualizações, que pode levar no mínimo 2 a 3 anos para se tornar algo bem sério e bem usável. Enquanto isso, a gente vai acompanhando. Já que o mercado de criptomoedas é um mercado recente, tem muita coisa para acontecer. Temos muita sorte de estarmos participando dessa revolução tecnológica que anda acontecendo no mundo, que aí podemos ter bons frutos, colhermos bons frutos no futuro com os nossos investimentos. Lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra, nem de venda de nenhum ativo. Então espero que vocês tenham gostado. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o curtir. O apoio de vocês é muito importante para mim. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.